A polícia britânica abriu uma caça ao homem depois de três mulheres terem sido encontradas mortas numa casa perto de Londres. A polícia disse que Kyle Clifford, de 26 anos, está a ser procurado por suspeita de triplo homicídio e acredita que esteja em Hertfordshire ou no norte de Londres. As mulheres tinham 25, 28 e 61 anos e pertenciam à mesma família. Foram encontradas gravemente feridas numa casa em Bassey, a noroeste de Londres, na terça-feira à noite. As vítimas morreram no local.